O programa de hoje, o amor está no ar. O casal queridinho da internet. É uma gentileza. Entendi. Ela é uma baita humorista e host do Venus Podcast. Ele, psicanalista e especialista em relacionamentos. Queria comer um negócio diferente hoje. O que? Sabe a vizinha do 15º? Então ela está fazendo barmita. Os apaixonados Cris Paiva e Tiago Ferraz. Que casal, hein? Casal Zache. Oi. Que casal, hein? Galã, hein? Meu casal. Obrigado, obrigado. Que casal. Não é, menino? Ele é. Me dei bem, né? É, honra. Também está bonita. Você sabe que o ideal é não ficar mostrando muito. Pois é, nem falando muito bem. Nem falando muito bem. Se você fala muito bem, fica elogiando. Você se ferra. Principalmente, não é? É. Não, já estão querendo sem saber. Imagina se eu conto como é bom. E o cara é um mineiro, não é isso? Pois é. Ela é mineiro, né? Pois é. Ó. É um pão, hein? Obrigado. Boa. Boa. Eu estou ligado. Você estava aqui da outra vez que ela teve. Ele estava ali no cantinho. Exatamente. É isso aí. E vocês estão juntos há quanto tempo? Encontro com o Emílio. Em nome do amor. Tem um ano. Um ano. Um ano. Um ano ainda é bom. É bom. É bom. Tá pra enjoar, né? Não, e aí a distância ainda, né? Então aí começou a enjoar, tá na hora de ir embora já. Tem voo pra pegar. Mas você conheceu no aplicativo ou foi por Cacatá? Conta, Thiago. Ele gosta. Isso aqui é uma obra de Crispay. Ela mandou um direct pra mim no Instagram. Três e meia da manhã. Capiza nove. Aí eu pensei assim, meu Deus. A artista deve estar drogada mandando coisa pra nós. Lógico. Não vou responder isso aqui. Dormi no outro dia, respondi. E falei, e aí? É verdade? Eu falei, então beleza. Eu estou indo pra São Paulo. Três dias depois estava aqui. Que loucura. E foi assim. Mas do nada, você achou ele onde? Na rua. Passou um vídeo dele, sabe? No Explorar, assim. Aí eu olhei e falei, quero. É meu. Você é influenciador, eu estava vendo. Sim, sim. Você é influenciador de relacionamento. De relacionamento. Isso deve dar uma pressão. Porque se dá qualquer coisa errada, todo mundo deve ficar falando. Ó, tá vendo? Ele fala disso. Uma dica furada, é. Eu sofri a pressão antes, né? Como que você dá curso de relacionamento sendo que você não tem um relacionamento? Mas a grande questão é essa. Não pode existir essa pressão. A gente não tem que pensar que estar num relacionamento é estar bem. A gente tem que estar bem pra buscar um relacionamento que faça sentido. E assim eu fiz. Falou bonita. Tá vendo? Falou bonita. Como é que não apaixona? Aí, ó. É, mas o mundo hoje não é feito pra relacionamento. É, isso é verdade. O mundo é feito pra solteiro. Solo. É muito mais fácil, né? Porque... Não, mas tem tudo pra solteiro. Pois é. Tem negócio de... Aplicativo. De Tinder. Porra, tem Tinder. É um negócio que você vai lá, fica um monte de... Cardápio. É. E tem também o... Sugar Daddy. Food. Food que você pega de casa. Você não precisa mais sair de casa. Sair, dá muito trabalho, dá muito gasto, né? Tem Netflix. É. Relacionamento dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Muito obrigado.